Momento Mariano Oração a Nossa Senhora do Silêncio Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos de amêndios chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Nossa Senhora do Silêncio Venha em nosso socorro Acolhei a seus filhos e filhas Permitindo a todos que tenham um encontro pessoal com Cristo Encontro esse que muitas vezes acontece no silêncio da nossa alma Maria Ensinai-nos a calar a alma Calando o corpo E que assim possamos colher a Jesus e os seus ensinamentos Acolher as suas advertências Enfim, tudo aquilo que Ele quer nos dizer e quer de nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém